O dia que se passa, as cristãs e o rio Roberta Miranda, assim como essa canção Vá com Deus e outros sucessos que estouraram em sua voz, existe também o lado compositor da grande Roberta, que participa na história de muitos cantores da música brasileira. Em presenças marcantes e em canções que significaram muito para a carreira dessas pessoas e desses astros. O exemplo claro aí de Mato Grosso e Matias, com a canção De Igual Pra Igual. A Taíde Alexandre, com a canção Madrugada Amiga. Dalvan, com a canção Me Perdoe. Alcione, com a canção Medo. Zezé de Camargo e Luciano, com a canção Menina. As Mineirinhas, com a canção Meu Dengo. E a própria Roberta Miranda, com a canção Meu Dengo. Meu Dengo. Frank Aguiar, também gravou Meu Dengo. Mastruzco Leite, também gravou a canção Meu Dengo. Tânia Mara, também gravou a canção Meu Dengo. O grande sucesso Meus Direitos, gravado com Chitãozinho e Chororó. A canção essa é de Roberta Miranda. A canção Meus Pedaços, grande sucesso de Duduca e Dalvan, gravado pela dupla Duduca e Dalvan, composto aí por Roberta Miranda e Carlos Randall. Já falei pra você. E aí